Ok, vai, eu te ajudo aqui, deixa eu passar aqui, ok, um método super simples, fácil, rápido, isso, e agora, ok, devolvi, pronto, é fácil, muito difícil, isso, porque a viagem é longa, inclusive, certo, e a gente pronto, muito bem, agora, não vai dar nem um minuto de vídeo, perfeito.